E aí, rapaziada do canal do YouTube, aqui é a rodoviária de Ibicaraí, a entrada principal. Podia passar por dentro ali pra gravar mesmo. Já viu o detalhe lá desde a rodoviária de Ibicaraí, bonitinha né, arrumadinha, geralmente o antigo estacrecista aqui, ó. Vou gravar aqui pra vocês verem como é que é aqui dentro. Bom dia! Não, foi só gravar só, tá? Bom dia! Barreiro feminino. Barreiro masculino. Marinho!